Operação deixa cinco mortos e um policial militar ferido no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Outro tiroteio causa pavor em escola na comunidade da Maré. Loja constrange menina ao suspeitar de furto de batom e a família denuncia racismo. A forma como a menina de 12 anos foi tratada virou um caso de polícia. Câmera de segurança grava agressões de namorado contra a veterinária em Goiânia. Ela perdeu o movimento de um braço e ele está preso. Depoimentos e laudo do tiro que matou o empresário em Fortaleza sugerem conclusões diferentes sobre o caso. Família de Marielle Franco e o Ministério Público do Rio criticam o pedido para transferir o inquérito para a esfera federal. Interino assume a Procuradoria Geral da República e anuncia a volta de integrantes que se desligaram do grupo da Lava Jato. Pesquisa mostra que a desigualdade de renda aumentou com o crescimento do trabalho informal no Brasil. O Banco Central corta a taxa básica de juros da economia. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Pelo menos cinco pessoas morreram durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Um PM de 34 anos também foi baleado e está internado em estado grave. Amanhã começou... Veja a seguir, texto do relator da reforma tributária no Senado não prevê tributo semelhante à antiga CPMF. Bandidos são flagrados pela polícia no momento em que tentavam furtar uma estátua de bronze no centro de São Paulo. Não perca, a gente volta já já. O tratamento dado a uma menina em um shopping center da Grande São Paulo virou assunto de polícia. Funcionários de uma loja suspeitaram de um fulto e agora são acusados de racismo pela família. O caso aconteceu nesta loja, hein? A rede de lojas nega que houve um crime de racismo, mas diz que vai analisar se houve excesso dos funcionários. Afirmou também que repudia qualquer tipo de discriminação. O trajeto do disparo que matou uma empresária de 46 anos em Fortaleza reforça a hipótese de que a mulher tenha sido assassinada pelo namorado. Por outro lado, depoimentos colhidos pela polícia colaboram com a tese de suicídio. Não é racismo mesmo, porque, por que não questionar as outras crianças que estavam com ela? Vai ser algo assim, porque vai ser difícil para esquecer, né? Só quem passa pelo racismo sabe o que é o racismo. A rede de lojas nega que houve um crime de racismo, mas diz que vai analisar se houve excesso dos funcionários. Afirmou também que repudia qualquer tipo de discriminação. O trajeto do disparo que matou uma empresária de 46 anos em Fortaleza reforça a hipótese de que a mulher tenha sido assassinada pelo namorado. Por outro lado, depoimentos colhidos pela polícia colaboram com a tese de suicídio. Isso em homenagem à empresária. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, criticou o pedido da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodi, de transferir a investigação sobre a execução de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes à Justiça Federal. A família da vereadora também é contra. Ela está politizando a questão. O advogado de Domingos Brazão disse que não irá se pronunciar. A defesa de Rony Lessa afirmou que vê como positiva a fala de Raquel Dodi sobre as irregularidades do inquérito. O advogado de Alço Queiroz apoiou a decisão da ex-procuradora. O Diário Oficial da União publicou hoje a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro que obriga os agressores de mulheres a ressarcir o sistema público de saúde pelas despesas com o atendimento das vítimas. O texto complementa a lei Maria da Penha e pode ser usado em casos como o de uma veterinária de Goiânia que ficou com sequelas depois de ser brutalmente atacada pelo namorado. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O agente penitenciário foi flagrado espancando a expulsa. 230 fundos e investimentos divulgaram hoje uma carta demonstrando preocupação com as queimadas e o desmatamento na Amazônia. A soberania brasileira sobre a floresta deverá ser o tema da fala do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da Organização das Nações Unidas. Pecado pelo filho Eduardo. Questionado sobre o documento assinado pelos fundos de investimentos o porta-voz da presidência Otávio do Rego Barros informou que o trabalho realizado pelo governo federal no combate às queimadas e ao desmatamento é de alto gabarito e tem como objetivo final colocar um fim numa crise que é momentânea. Uma força-tarefa já começou a investigar se o incêndio que destruiu parte de uma área de proteção ambiental de alter do chão no estado do Pará teve ou não origem criminosa. Pesquisadores levantaram agora os danos causados aos animais. O emprego formal cresceu no segundo trimestre deste ano, mas o informal aumentou ainda mais. Essa informalidade que faz a desigualdade de renda aumentar, segundo um estudo do IPEC, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e que foi divulgado hoje. O Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro reduziu a taxa básica de juros para 5,5% ao ano. Com essa decisão, a Selic ficará no patamar mais baixo da série histórica. Mais cedo, o Banco Central dos Estados Unidos também anunciou um novo corte nos juros básicos do país, que agora variam entre 1,75 e 2 pontos percentuais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse hoje que foi um erro manter o fundo partidário em 1 bilhão e 700 milhões de reais. Estabelecer um novo valor era uma das várias mudanças nas regras eleitorais aprovadas pela Câmara e rejeitadas pelos senadores. O subprocurador-geral de Justiça, Alcides Martins, tomou posse como procurador-geral da República. Ele vai ficar no cargo até que o indicado por Jair Bolsonaro, Augusto Aras, seja sabatinado e então aprovado pelo Senado. O Palácio do Planalto informou que não irá se manifestar sobre o posicionamento de Raquel Dodi a respeito dos decretos do presidente Jair Bolsonaro. O governo da Arábia Saudita apresentou hoje as armas supostamente usadas no ataque às instalações de petróleo do país no fim de semana e afirmou que o envolvimento do Irã no bombardeio é inquestionável. A Petrobras anunciou agora à noite um aumento nos preços dos combustíveis nas refinarias. A partir de amanhã, a gasolina vai ficar 3,5% mais cara. O óleo diesel terá um reajuste de 4,2%. O aumento nas bombas depende dos donos de postos de combustíveis. O cenário político continua indefinido em Israel um dia depois das eleições. Nenhum dos principais partidos conseguiu até o momento obter maioria para formar um novo governo. A reportagem é do enviado especial a Israel, Sérgio Uch. E você vai ver em instantes... O congresso estuda criar uma comissão mista para definir um projeto único de reforma tributária. O relator da proposta no Senado apresentou hoje um parecer e descartou a criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF. Não do regimento das casas, nem tampouco do Congresso Nacional. Agora o futebol. O campeão da Copa do Brasil será conhecido esta noite. Internacional e Atlético Paranaense fazem o segundo jogo da decisão em Porto Alegre. Aconteceu agora há pouco o sorteio da Mega Sena com prêmio de 120 milhões de reais, Nascimento. Agora, esse valor é menos da metade daquilo que é arrecadado com as apostas. O André jura de pé... Então vamos lá, os números solteados foram 4, 11, 16, 22, 29 e 33. Uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau.